Então, o que a gente tem visto, principalmente em escritórios abrangentes e full services, que são, quem é da área sabe que são escritórios que atendem várias práticas jurídicas, o que a gente tem visto é o escritório mapear qual é a principal oportunidade naquele momento de um nicho de mercado e fazer a produtização do serviço, que nada mais é do que você pegar essa oportunidade, ver uma dor específica daquele nicho de mercado e aí fazer uma abordagem especial em cima daquele lead. Obviamente que quando a gente está falando disso, existem uma série de outras coisas que o escritório precisa ter feito, que é definir perfil de cliente ideal, ver o nicho de atuação que ele acha que é mais interessante a depender do público que ele já está acostumado a atender. Então, existe uma série de estratégias antes de você fazer uma abordagem. Só que o que a gente tem visto é, principalmente em escritórios full service e abrangentes, é produtizar um serviço, ou seja, ver uma oportunidade dentro do mercado, uma dor que está pegando naquele momento e fazer uma abordagem específica naquela dor, e não querendo apresentar o escritório. É muito menos sobre o que o escritório faz e muito mais a dor, o momento daquele cliente em específico que você está lidando. E quando a gente fala em cliente, não é só aquela empresa, não é só aquele nicho de mercado. A gente também esquece que a gente está falando com o ser humano, que a gente está falando com uma pessoa dentro dessa empresa, que também tem as necessidades próprias dela, em uma série de outras coisas que também devem ser levadas em consideração quando você vai tentar abrir esse canal de comunicação com a empresa. A gente está falando com o escritório de comunicação com o escritório de comunicação com o escritório de comunicação. E aí E aí E aí E aí